Viajar é uma delícia, todo mundo gosta. Quer dizer, talvez tenha alguém que não gosta, mas a grande maioria das pessoas adora, né? Agora, se a gente conseguir viajar economizando um pouquinho, pô, melhor ainda. E foi pensando nisso que a gente resolveu reunir nove dicas valiosas que vão te ajudar a poupar uma grana quando você for pegar suas malas e sair pra uma tripe. E eu já quero deixar aqui um agradecimento bem grande ao Airbnb e à Volkswagen que me ajudaram a viajar lá pro Ceará. Quem me segue sabe que eu estava no Ceará, fazendo uma viagem bem gostosa. E eles foram os meus parceiros nessa experiência, principalmente o Airbnb, que me convidou pra ficar em um condomínio espetacular, onde a gente ficou em um apartamento da hora e a gente pôde cozinhar as nossas próprias comidas. Por que eu estou falando isso? Porque essa vai ser uma dica importante pra você poder economizar. Então segura aí que a gente já vai chegar nessa parte. Então muito bem, obrigado Airbnb, obrigado Volkswagen e vamos agora para a primeira dica que é o quê? Planejar a sua viagem. Já falei aqui nessa série de vídeos do Elombre na estrada a importância de fazer um roteiro. Então faça isso, além de te ajudar a aproveitar mais a sua experiência, vai fazer com que você consiga economizar uma grana. Beleza, você pode até viajar na improvisação se quiser, não tem problema nenhum. Só que com certeza você vai gastar mais grana do que precisava. Planejando a sua viagem com um bom roteiro, sabendo onde você vai se hospedar, sabendo as atrações que você vai visitar, sabendo o caminho que você vai ter que ir da sua hospedagem para as atrações, os melhores transportes a serem utilizados e essas coisas todas, você além de evitar ficar gastando dinheiro desnecessariamente, vai conseguir ter uma noção bem precisa do quanto que você vai gastar na viagem toda. É ótimo isso galera, te dá segurança pra viajar. E pode ficar bem tranquilo, porque as nossas próximas dicas vão servir exatamente para você fazer um bom planejamento. E a primeira coisa que você vai parar e pensar direito, caso a sua viagem seja feita de avião, é a compra da passagem. Não compre a primeira passagem de avião que você encontrar. Dependendo da experiência, esse gasto com passagens é uma porcentagem considerável de todo gasto da sua viagem. Então tenha muita calma na hora de procurar uma passagem e procure com antecedência, por favor. Essa antecedência vai variar se o seu voo é nacional ou internacional e se você está indo em alta ou baixa temporada. Mas pode considerar algo aí entre 45 e 90 dias, dependendo da situação. E se for uma viagem internacional em alta temporada, aí você pode começar a procurar até antes. Uma dica interessante aqui é você utilizar ferramentas que pesquisam os melhores preços pra você. Hoje tem várias plataformas que fazem isso, como Vulpter, Skyscanner, Melhores Destinos, Decolar, entre várias outras. E é interessante recorrer a esse recurso, porque você pode até mesmo ativar um alarmezinho, onde o aplicativo, o site, enfim, o que quer que seja, vai te avisar quando o preço das passagens cair. Então pesquise um pouco sobre essas ferramentas, se informe pra poder utilizá-las. Outra coisa válida pra investir um bom tempo pesquisando são os clubes de desconto ou então cupons de desconto. Faz uma boa pesquisa aí na internet pra você saber se o lugar que você vai, as atrações daquele lugar, tem clubes ou cupons de desconto. Hoje em dia isso é muito comum, né galera? Há muitas atrações que dão descontos conforme situações especiais, sei lá, estudantes, idosos, de repente algum cartão de crédito, enfim. E nessa pesquisa, de repente, você pode descobrir até mesmo que uma determinada atração que você quer visitar tenha um dia da semana que abre de graça, ou seja, não cobre entrada. Imagine que maravilha você descobrir isso. Já é uma boa economia. Então busque bem essa informação para não perder oportunidades valiosas. Você já ouviu falar sobre o IVA? Essa sigla diz respeito ao imposto sobre valor acrescentado, que nada mais é do que uma taxa que se paga em compras internacionais e alguns países do mundo. Não confunda com imposto sobre valor agregado, que é outra coisa. Estou falando do imposto sobre valor acrescentado. Quando você for fazer sua pesquisa, é importante diferenciar isso. Então, você quer uma boa notícia? É possível reaver esse imposto cobrado nas suas compras internacionais. Sim, em alguns casos a gente pode receber o reembolso do IVA. Para isso é preciso pesquisar se o destino que você está indo tem IVA e se os empreendimentos que você escolher participam desse programa de reembolso. Além disso, faça uma boa pesquisa para saber tudo sobre o trâmite de restituição do valor, porque você vai ter que preencher um formulário que quem vai te dar é o local, a instituição que você está fazendo a compra. Você vai ter que guardar a nota fiscal e vai ter que apresentar esses documentos lá na alfândega. Então, se informe, porque pode valer bem a pena, já que as taxas variam em algo em torno de 7% a 20% de restituição do valor do produto. Quando você for viajar, que tal você se planejar para levar algumas comidinhas ou lanchinhos de onde você está saindo, da sua cidade natal? Afinal, por lá você já sabe onde encontrar os melhores preços, né? Ainda que não dê para você levar muita coisa, se der para garantir o lanchinho lá no aeroporto ou na rodoviária, você já vai conseguir economizar uma grana. Aliás, eu já vou falar sobre esse mindset de você levar lanche para os lugares no próximo item. E além das comidas, galera, não deixem também de levar os produtos de higiene, tipo shampoo, condicionador, desodorante, escova de dente, passagem de dente, por aí vai. Não deixe para comprar num lugar, porque não se esqueça que muito provavelmente você está indo para um destino turístico, onde os valores são muito maiores. Claro, toma cuidado com o peso da sua mala, porque pagar por excesso vai ficar ainda mais caro. Mas se der para levar de casa todos esses produtos, você vai evitar de gastar uma grana a mais no lugar onde você está indo. Se você não se organizar direitinho, vai perceber da pior forma possível que a alimentação pode compor uma grande parte do seu gasto numa viagem. Agora, se pode compor, também pode não compor. E isso depende apenas de você. Ficando em uma casa ou em um apartamento, usando, por exemplo, o serviço do Airbnb, que foi o que eu usei na viagem para o Ceará, você pode fazer as suas próprias refeições. E isso vai economizar muito, sério, muito mesmo. Vamos supor que você foi com mais uma pessoa e vocês façam um mercado de, sei lá, 400 reais. Isso vai durar por mais de uma semana. Agora, se vocês saírem para comer fora quatro vezes, provavelmente esse orçamento de 400 reais já vai ser superado. Então, só fazendo essa brincadeirinha aqui, despertenciosa, já dá para ter uma noção da economia de se cozinhar no local que você está hospedado. Então, faça uma boa compra no começo da viagem e organize a sua alimentação para que você não tenha que ficar comendo fora. Ah, e claro, opte por fazer comidas práticas para não perder tempo. Macarrão, carne moída, um hambúrguer, um nugget, sei lá, coisa simples. Além disso, prepare também uns lanchinhos para levar quando você for sair de casa. Assim você não tem que ficar comendo uns petiscos fora que pode custar caro. Afinal, vamos lembrar novamente, provavelmente você está indo para um destino turístico, onde os valores de tudo, principalmente das comidas, sobem. Aí você pode separar tranquilo, com a consciência limpa, uma graninha para conhecer a culinária local, para visitar um restaurante que você faz questão de ir e essas coisas. E aqui uma dica básica e muito importante é viajar na baixa temporada. Sim, a gente sabe que nem sempre é possível, às vezes depende do calendário da família toda e não rola. Mas se rolar, vai em baixa temporada. Até porque às vezes a questão de sair da alta temporada é coisa de um dia, dois dias. No nosso caso, por exemplo, a gente chegou no Ceará no domingo e segunda-feira já tinha saído de alta temporada. Isso permitiu que a gente pagasse bem menos por vários serviços. Um passeio de bug em Cumbuco, por exemplo, não custa menos de 300 reais em alta temporada, chutando baixo. E a gente pagou 220 reais. Então dá para ter uma noção de como economiza-se fazendo essa opção, né? E isso que nem era baixa temporada ainda. Era, sei lá, uma temporada intermediária, vamos dizer assim. O transporte público é um outro ponto que vale a gente mencionar aqui. Faça uma pesquisa bem detalhada, bem carinhosa sobre como é o transporte no lugar que você está indo. Se for fácil e se for seguro andar de transporte público por lá, faça essa opção. Ainda que tenha serviços de aplicativos e aplicativos são mais baratos do que o táxi, andar de transporte público vai ser mais barato ainda. Sem contar que você vai conhecer melhor a cidade, porque você vai estar mais em contato com as pessoas, com os lugares, essas coisas todas. Então não tenha medo de transporte público só porque onde você mora não é fácil, não é acessível, não é seguro. Tem vários lugares no mundo onde o transporte público é de primeira e vale a pena ser utilizado. Para finalizar, galera, uma dica importante, que é na verdade uma sugestão, que é não feche pacotes. É claro que é muito mais fácil você ir até uma agência e já comprar tudo prontinho. Vai te poupar energia, vai te poupar pesquisa, apesar de que tem muita gente que fala que já começa a curtir viagem nessa fase. Mas como tem gente que não gosta, ir numa agência seria muito mais fácil. Só que é importante que você esteja ciente que muitas vezes você está pagando um serviço de pesquisa e organização de viagem que você mesmo poderia estar fazendo. Ah, mas a agência conhece o lugar muito melhor do que eu. Com certeza conhece. Mas por que você não pesquisou ainda? Hoje com a internet, você pode conhecer muito bem os destinos que você está indo. Os melhores lugares, sugestões, perigos que você deve prestar atenção e essas coisas todas. Então é só não ter preguiça. Portanto, volte ao primeiro ponto, faça um bom planejamento, faça uma boa pesquisa, assista ao vídeo que a gente falou sobre roteiros, porque você é capaz de organizar a sua viagem de uma forma bem legal, tá bom? E é isso aí, galera. Eu espero que essas dicas ajudem você a economizar uma grana para que você não tenha que ficar gastando dinheiro em lugares que não vão te reverter diversão. Foi um pouco estranha essa frase, mas deu para entender, né? Assim você pode pegar o dinheiro que você economizou e investir na próxima viagem. Uma boa ideia, né? Então valeu pela audiência. Se você não é inscrito no canal do Elomir, se inscreva e a gente se vê em breve. Falou!